Glória a Deus! Sobre o Evangelho Sobre o que Paulo queria dizer para os romanos E que ficou registrado para nós Então Deus, o Espírito Santo Queria também dizer para nós E fala hoje conosco O tema do sermão é esse que está na tela O amor de Deus revelado E expressado pelo pastor aos irmãos Você pode repetir comigo essa frase? O amor de Deus revelado E expressado pelo pastor aos irmãos O que nós vamos ver aqui nessa perícope, nesse texto É justamente o apóstolo Paulo Como um pastor que se preocupa com cristãos E especificamente os romanos Você vai ver esse amor de Deus Que alcança o antigo Saulo e agora Paulo Ao ponto de torná-lo uma pessoa que se preocupa E que ama cristãos que nem são da igreja dele Cristãos que ele nem conhece praticamente ninguém ali Ele tem um grupo de amigos Outros ele não conhece E também de uma igreja que ele não fundou É muito interessante isso Mas antes nós vamos ler o texto Que já está na tela Pode passar irmão que vai ter o texto aí Isso, obrigado Então leiamos Deus, antes de tudo Sou grato a meu Deus Mediante Jesus Cristo Por todos vocês Porque em todo mundo está sendo anunciada A fé que vocês têm Deus a quem sirvo De todo o coração Pregando o evangelho de seu filho É minha testemunha De como sempre me lembro de vocês Em minhas orações E peço que agora Finalmente pela vontade de Deus Seja-me aberto o caminho Para que eu possa visitá-los Anseio vê-los Afim de compartilhar com vocês Algum dom espiritual Para fortalecê-los Isto é Para que eu e vocês Sejamos mutuamente Encorajados pela fé Quero que vocês saibam Irmãos Que muitas vezes Planejei vir visitá-los Mas fui impedido De fazê-lo até agora Meu propósito é colher Algum fruto entre vocês Assim como tenho colhido Entre os demais gentios Sou devedor Tanto a gregos Como a bárbaros Tanto a sábios Como a ignorantes Por isso Estou disposto A pregar o evangelho Também a vocês Que estão em Roma Essa é a palavra de Deus Para nós Nessa noite Vamos orar Senhor Deus meu Pai Tua palavra está aberta Diante de nós E que possamos agora Ser iluminados pelo teu Santo Espírito A tua verdade E que o teu Espírito Nos convença hoje De pecado, justiça e juízo E que sejamos então Moldados ao teu querer A tua vontade Ao teu caráter E que o Senhor Nos aperfeiçoe nesta noite Que tenhamos o encontro Com o Senhor E que toda a distração E todo o plano Contra o evangelho E a proclamação Da tua palavra Seja impedido No nome de Jesus Oramos assim Agradecidos Amém Então como eu estava dizendo Antes da leitura do texto Esse momento aqui Que a gente está vendo Aqui de Paulo E que ele escreve Esse segundo trecho Da carta Ele está demonstrando amor Amor por pessoas Que ele não conhece Em sua maioria Ele não conhece Mas é preciso a gente Fazer uma breve revisão De tudo que a gente Viu até aqui Na semana passada Anteriormente A gente viu O motivo de Paulo Ter escrito essa carta Ele estava no final Da sua terceira viagem Missionária E depois de muitos anos Pregando na área Ali do Mediterrâneo Da bacia do Mediterrâneo Quando ele De repente Se volta para a Espanha Depois dele se perceber Que o trabalho Ali na área do Mediterrâneo Já estava concluído E não havia mais necessidade Dele ali Ele Então abre os seus olhos E volta os seus olhos Se volta para a Espanha Um lugar em que o evangelho Ainda não tinha chegado E ele então decidiu Ir para a Espanha Pregar o evangelho Fez esse plano E dentro desse plano Precisava passar Pela igreja de Roma Como uma base Em que ele ali Teria um tempo Da área do Mediterrâneo Até ali A parte de Roma Onde é a Itália Você sabe onde é E na Itália Ele ia se preparar melhor E a própria igreja De Roma O iria enviar Nós vimos que a igreja de Roma Não foi fundada por Paulo Ela provavelmente é oriunda Dos convertidos Da festa de Pentecoste Da descida Do Espírito Santo E aquele povo que era estrangeiro Judeu estrangeiro Retorna então a Roma Um grupo dali E ali funda a igreja E o evangelho floresce Na capital do mundo ali Roma E é interessante a gente frisar Que Paulo Ele tinha muitos amigos Cristãos romanos Mas Ele não era mesmo assim O fundador da igreja Ele conhecia muitas pessoas Da igreja de Roma Mas ele não era apresentado Oficialmente A grande maioria da igreja Então ele tinha um desejo Um objetivo Dentro desse plano De chegar à Espanha De se apresentar A igreja de Roma E o plano de Paulo Era interessante Eu vou aqui Mostrar as etapas Do plano dele Primeiro Entregar Uma oferta Que ele havia levantado Para os cristãos pobres Da Judéia Em Jerusalém Então ele estava A caminho de Jerusalém Depois que ele chegasse Em Jerusalém Então ele ia entrar Em um navio Com destino a Roma E ali ele ia ter um tempo Com a igreja de Roma E depois Então passar esse tempo Com os cristãos romanos Ter um momento ali De compartilhar o evangelho Receber também deles A bênção Da comunhão com eles E aí por último Ele sim de Roma Ser enviado pela igreja de Roma A Espanha Para pregar o evangelho O plano estava traçado Plano excelente Plano bem feito A gente faz tantos planos Excelentes Bem feitos E fazer plano Não é problema Nunca foi Paulo também Nunca teve problema Com fazer planos E ele fez os planos dele Então entenda Quando você lê esse texto Que esse plano Estava em execução Ele estava A caminho de Jerusalém Escrevendo a sua carta Ali Planejando cumprir Esse cronograma aqui Nós sabemos Que não aconteceu Dessa forma Mas ainda assim Aconteceu melhor Do que o que ele planejou Mas vamos lá Até o final da carta A gente vai discutir isso melhor Nós temos 60 e poucos Sermões aí Para discutir isso Eu vou contar Com a ajuda De vários irmãos aqui Muitos aqui Liderança da juventude Rosenberg é um A Isabela é outra Raquel minha esposa Olha o Ribeiro aí também Lucas Ribeiro é um Aproveitar o Bruno Se tivesse de folga Eu já botava para pregar Se eu soubesse Então fica Para a próxima folga Quando você tiver Tá Bruno também Que está em outra igreja Mas é nosso Eterno líder Aqui também Bem Vamos lá então E aí a gente viu Também na semana passada Que Haviam boatos Sobre Paulo Na igreja Não é isso? A gente viu isso E esses boatos Circulavam Na comunidade Não apenas na igreja Mas na comunidade Dos judeus Que Que habitavam ali Na cidade de Roma E chegava também Isso à igreja Então ele sabia Que quando ele chegasse À cidade de Roma Ele ia ter que enfrentar Esses opositores E por isso ele resolve Escrever essa carta Também preparando Já se defendendo Já se apresentando E tirando todas as dúvidas Com relação a esses boatos De que ele era Um cara que era judeu Fariseu E que abandonou A lei Abandonou A Torá Abandonou O Velho Testamento Prega contra Moisés E tal E não era verdade E a gente viu isso Na semana passada Que ele já na sua Saudação inicial Uma saudação longa De sete versículos Ele já na saudação Ele já Deixa claro Que ele não é nada disso Ele faz isso De forma intencional E a gente também Viu que Paulo Ele começa Falando sobre ele Fala sobre o Evangelho Que o Evangelho É de origem divina Vem de Deus E que é uma promessa Que foi cumprida Uma promessa Do Antigo Testamento Que foi cumprida No Novo Testamento E agora Nessa passagem Nessa perícope Nós vamos aprender Sobre o amor de Paulo Pelos Romanos Nós vamos identificar Nesse texto Um amor pastoral Que Paulo demonstra Nesses versículos aqui E aqui fica bem claro Em três aspectos Que esse amor é revelado Quando ele se preocupa Com os Romanos Quando ele ora Pelos Romanos Quando ele tem um desejo Um objetivo De se encontrar com eles Para ter um tempo De comunhão com eles E quando ele se sentir Então diz ali Se sente devedor De pregar o Evangelho A eles São esses três pontos Que nós vamos trabalhar Então o primeiro ponto É o amor Revelado pela oração Versos 8 e 9 Nós vamos então agora Falar mais sobre isso Sobre o amor De Paulo Revelado Nas suas orações Pelos Romanos E o versículo 8 Diz assim Antes de tudo Sou grato a meu Deus Mediante Jesus Cristo Por todos vocês Porque em todo mundo Está sendo anunciada A fé que vocês têm E aqui mesmo Ele já Então em oração Declara Ele agradece ao Senhor Pela vida da igreja de Roma Pelos Romanos E a obra missionária Da igreja romana Era conhecida A fé deles Era conhecida Porque ali Era uma cidade internacional O evangelho Que era pregado ali Ele se espalhava Pelo mundo A cidade de Roma Era estratégica E a igreja romana Também era estratégica E o trabalho Evangelístico deles E o trabalho deles Como crentes Como igreja Era conhecido Em vários lugares Do mundo Porque muitos Passavam por ali Não necessariamente Porque eles enviavam Pregadores Mas porque eles Por serem um lugar De passagem Internacional Ali Eles estavam em contato Com pessoas do mundo inteiro Influenciando positivamente Eu digo até aqui Sobre Campo Grande Aqui o centro de Campo Grande Não digo que é um lugar Internacional Mas é um lugar De passagem A gente estava ali embaixo Ali na passagem da igreja Ali ó Proclamando o evangelho Não precisa nem fazer força Gente É só aparecer É só aparecer e começar E a igreja de Roma Também era conhecida Por uma obra Semelhante a essa Isso A gente vê Então que Paulo Já tinha Informações da igreja de Roma Mesmo sem ter estado com eles E Paulo então Ele agradece a Deus Pelo avanço da igreja E a verdade é o seguinte Querido Se Paulo fosse escrever Essa carta hoje Para a igreja de Roma Da Roma de hoje Ele não ia escrever Agradecendo a Deus Nem elogiando Ele ia escrever contra Ele ia falar contra Porque a igreja romana De hoje Vocês sabem Qual é a igreja romana De hoje Num lugar chamado Vaticano Ali dentro da Itália A igreja romana Infelizmente Ela se desviou Principalmente No período da idade média Ela deu origem A uma religião Que tenta se propor Uma religião cristã Mas ela pouco Preservou do cristianismo Original Que Paulo Aqui nessa carta Defende Ela se desviou Totalmente E foi preciso Uma reforma Há 500 anos atrás Aproximadamente Uma reforma Que a gente chama De reforma protestante E muito mais reformas Ainda são necessárias Para que Se é que essa igreja Se é que essa igreja De Roma Ela ainda pode ser considerada A igreja Uma igreja de Jesus Cristo Então Nós vemos Isso nos alerta Uma coisa Nós vemos O grande apóstolo Paulo Escrevendo Um tratado teológico Que é uma carta Maravilhosa A carta de Romanos Para uma igreja Que estava lá Na capital do mundo Em Roma E hoje estamos No século XXI Dizendo que essa capital E essa igreja Se desviou Imagina você Se você fosse De uma igreja Que recebe Uma carta De um apóstolo Imagina uma carta Endereçada Para você Com seu nome De um grande homem De Deus Com conteúdo Para você E mesmo assim Você se desvia É isso que aconteceu Isso é um alerta Para nós Para que nós Estejamos sempre Fieis ao evangelho Porque O nosso coração É enganoso E nos faz Eventualmente Desviar do caminho De Deus Do caminho Do Senhor E o que vemos aqui Que mesmo uma cidade Privilegiada E uma igreja Nesse sentido Privilegiada Ela se desviou Tendo contato Com grandes homens De Deus Tem gente que Hoje em dia diz assim Se Paulo fosse vivo Eu obedecia Agora obedecia O pastor Carlos O pastor Henri O pastor Diel Esse homem faz tudo errado Mas se Paulo Tivesse aqui Eu obedecia Meu querido Não obedecia Porque se você Entendesse o evangelho Você já estava Obedecendo hoje E o que a gente vê Daquela igreja É que ela foi Abençoada Com uma carta de Paulo E com muitas outras Situações Que a gente não tem Conhecimento Mas foi muito abençoada Aquela igreja E ela hoje Está desviada Bem Isso mostra então Que a gente tem que Estar atento Fique atento Para que você Não se desvie Tá bom Aproveite o tempo De qualidade Que você tem Com grandes homens De Deus E não entenda Que isso é suficiente Porque devemos Estar o tempo inteiro Vigilantes Quanto a não Nos desviarmos Do caminho do Senhor Mas então A gente vê Que Paulo Ele agradece O crescimento Da igreja Agradece a Deus Porque a igreja Cresceu Ele agradeceu Por um trabalho Que não liderou Ele agradeceu A Deus Por ovelhas Que não pastoreou E por frutos Que ele não plantou E também não colheu E hoje em dia Queridos Compara com a gente A gente mal consegue Agradecer A Deus pelo que ele faz Na nossa vida Não é verdade? Quanto mais agradecer Pelo crescimento espiritual Dos nossos irmãos Da nossa igreja Pior ainda Se eu for falar Que eu vou orar E agradecer Pelas outras igrejas Olha o que Paulo Já nos ensina Tu fala assim Eu não tenho nada Para aprender Tem? Numa saudação Num texto assim Que você pode ler De passagem Você está aprendendo Que Paulo Orava E agradecia Por pessoas Que não eram Da igreja dele Da denominação dele Do endereço dele Que nem ele plantou E fundou É como se eu dissesse assim Eu não tenho parte Com outros ministérios Porque eu tenho Ministério aqui Da juventude Para cuidar Não está certo Paulo Deixa claro aqui Que ele se entendia Um crente Que tinha comunhão Com todos os cristãos E nós devemos Nos lembrar Que nós temos comunhão Com todos os cristãos E ele como apóstolo Nesse sentido também Pastor Ele se entendia Com alguém Que tinha autoridade Também para proclamar O evangelho Para qualquer cristão Que ele tivesse contato E abençoar E também ser abençoado A gente vai vir mais na frente E eu estava conversando Esses dias Com a minha esposa E falei Eu não posso Me perder Nessa história De que eu sou pastor Só dos jovens E dos adolescentes Da PIB de Campo Grande Eu sou pastor Eu e qualquer pastor Que estiver aqui E que estiver me ouvindo Me acompanhando no vídeo Nós somos pastores Das ovelhas de Cristo Aquela pessoa Que eventualmente Sai do ministério da juventude Para fugir de um pastor Ela não vai fugir De um pastor E da autoridade Desse pastor Ela pode até Se submeter A outros pastores E líderes Mas ela vai continuar Tendo que se submeter A qualquer outro pastor E a mim Como exemplo aqui Que eu estou dando também E aqui Paulo Ele não tinha dúvida Quanto a isso E ele se alegrava E eu me alegro Eu posso dizer Que eu me alegro Com o período agora De missões Que o ministério De evangelismo E missões Está desenvolvendo Um trabalho na igreja Eu me alegro Por esse trabalho Me alegro Por esse avanço Eu me alegro Com a minha igreja E me alegro Quando a gente teve Aquela oportunidade Do louvozão Estava isso tudo aqui lotado Praticamente mil pessoas Se eu não me engano Lembro que falaram aí Que era mil pessoas E tínhamos ali Treze Ou até mais igrejas Porque algumas Não se identificaram Algumas não cantaram Só vieram E nós tínhamos pessoas De várias Igrejas batistas Quem dirá As outras denominações Nós devemos então Aprender com Paulo A celebrar E glorificar a Deus Pelo avanço dos outros Avanço dos outros irmãos Você não é Crente só na Pipe de Campo Grande Você é crente Em qualquer outro lugar E você tem outros irmãos Que você nem conhece Ele é da sua família espiritual Ele é da família de Deus E você tem comunhão Mesmo que não conheça ele Fisicamente Pessoalmente Paulo já se sentia em comunhão Com a igreja de Roma Mesmo sem conhecê-los pessoalmente Devemos então lembrar disso Paulo entendia Que ele era pastor deles também Mesmo sabendo Que havia pastores Que tinham trabalhado ali Estavam trabalhando ali E eram liderança direta Aquele grupo ali A gente precisa entender isso Como Paulo Compreendia E como o reino de Deus Se manifestava Nas palavras de Paulo Aqui E os pastores Dos nossos dias Precisam então Desenvolver esse sentimento Uns pelos outros Em vez disso A gente vê que Há muita concorrência Competição Entre denominações Um pastor tem que ser Na verdade Crente Ao ponto de se alegrar Com o avanço De outros crentes Mesmo quando O seu avanço Não é tão bom Paulo se alegrava Pelo avanço Dos pastores de Roma E aí Paulo Ele vai se referir A Deus Como seu Deus Aí você fala assim Apenas uma passagem rápida Qual é o aprendizado Que você e eu Podemos ter Quando o apóstolo Se refere a Deus Como meu Deus Isso revela intimidade Intimidade Relacionamento pessoal Com o Senhor Ele não estava Servindo a um Deus Ausente Afastado Distante E ele não apenas Ele tinha Deus Como seu Deus Quando ele também Avança no verso 8 E diz Por intermédio De Jesus Cristo Ele diz que Tudo O que ele está vivendo E o acesso Que ele tem a Deus O Deus que é seu Ele afirmou assim É por intermédio De Jesus Cristo Porque somente Por meio de Jesus Podemos chamar Deus de nosso O pessoal que fala Meu Deus aí fora Está portando o nome De Deus Em vão Porque aquele Que pode portar O nome de Deus De maneira Produtiva E que não é em vão É o crente Porque por intermédio De Jesus Cristo Ele porta o nome De Deus E declara Meu Deus E isso não é uma palavra E isso não é uma palavra Vã Isso é verdade Universal E ele deu uma responsabilidade De se comportar De agir em coerência Com esse Com esse acesso Que ele tem Ao pai Por intermédio De Jesus Cristo Isso É não Portar o nome de Deus Em vão Não falar Ou declarar O nome de Deus Em vão Bem E Paulo Então ele amava Os irmãos Você vê claramente Isso Ele disse que orava E intercedia por eles Ele vai prosseguir Da seguinte forma Deus a quem sirvo De todo o coração No verso 9 Pregando o evangelho De seu filho É minha testemunha De como sempre Me lembro de vocês Agradecer a Deus Pelo crescimento Das pessoas De outra igreja Já é muita coisa Para a gente A gente pode ver aqui Mas além de agradecer Ele intercedia Ele clamava E pedia Sempre Praticamente todo dia Ele orava todo dia E todo dia Ele lembrava de igrejas E as igrejas Que ele orava Muitas delas Colossenses Filipenses E outras Ele também orava Por essa Que ele não conhecia Ele orava E isso nos ensina Muito sobre oração Isso nos ensina Que nós não estamos Desconectados do mundo No mundo todo A gente tem crente E igreja Eu tive essa experiência Aqui ali Pessoas passando na rua Campo Grande É um bairro Cheio de gente evangélica Vamos dizer assim E eu entregava Uma palavra ali Falava Deus te abençoe Falava que Jesus Cristo É o salvador Que ela poderia entregar A sua vida para Jesus A pessoa dizia Amém Glória a Deus Mas é muita gente Muita gente Que conhece Jesus Teve uma que falou assim É Eu falei alguma coisa assim Deus te abençoe E aí a pessoa falou assim Eu sei Tem uns que só sabem Tem uns que de repente Não experimentaram essa benção Mas O fato é que Ali No portão da igreja Estava ali Muita gente crente Ou pelo menos Com convivência Cristã E a gente tem a mania De achar Que a igreja É esse grupinho nosso aqui É o pessoal que vem domingo A igreja está espalhada A igreja está espalhada pelo mundo E nós devemos orar por ela Estamos num período de missões Ore pela igreja Ore pelas igrejas Ore pelos missionários Acabei de receber uma mensagem Num grupo aqui Da nossa jovem Ex-adolescente A Suzana Que é radical na Amazônia Ela tem o que? Dezenove anos Ela acabou de contar Um texto enorme ali Que eu tive que fazer Uma leitura dinâmica Para entender rapidamente ali Mas ela demonstrando O trabalho que estava sendo realizado O trabalho de plantar Uma igreja do zero Lá naquela região E ali Pessoas que tinham Uma cultura religiosa Mas não A igreja não há pessoas Para ensinar o evangelho E ela estava contando ali O privilégio dela Que ela sentia De estar vivendo Aquele momento E eu queria dizer Para você uma coisa Você não deve viver A sua vivência de igreja Apenas como alguém Que é da PIB de Campo Grande Não, nós somos Da igreja de Cristo E temos muitas pessoas Ao longo do mundo Pelo mundo todo Que carecem das nossas orações Paulo nos ensina A orar pela igreja Ore pela igreja Ore por todos E o problema queridos É que a gente tem Até dificuldade de orar Você mal ora por você A gente mal ora por nós Não tem tempo Quanto mais orar Dessa forma Mas Paulo está nos ensinando Esse trecho da carta Revela um coração De um pastor Que é um verdadeiro cristão De que está vivendo Um verdadeiro cristianismo E a gente tem a mania De dizer que o cristianismo Está se perdendo Não, está na Bíblia Tem gente que nos ensina Mesmo depois de morto Paulo E quem é comprometido Com o Evangelho Ora pelo progresso Dos outros Fica feliz Quando os outros São exaltados E poderia até parecer Questionável Por parte até dos romanos Ele por isso Ele evoca Uma testemunha Que testemunha Que Paulo evocou No verso 9 Uma testemunha fundamental Quem é? O meu? Deus Ele evocou A melhor testemunha Deus E é um perigo Você evocar Deus Como testemunha Porque Deus não mente Você mente Deus não mente Cuidado quando você Evocar Deus Como testemunha Paulo evoca Deus Como testemunha Porque o que ele estava dizendo Já era inusitado Para aqueles romanos Esse cara ora por nós Nem conhece a gente E ele então evoca Deus como testemunha Para confirmar assim Deus é minha testemunha De que todo dia Sempre tenho orado por vocês E lembrado de vocês Nas minhas orações E é interessante Que ele avança E diz assim Meu Deus Deus a quem sirvo Ele fala de servir E esse servir é o seguinte O Deus a quem eu Tenho Uma obrigação religiosa No sentido de que O Deus a quem eu adoro O Deus a quem eu me entrego Como a quem presta Um serviço de adoração religiosa E isso não é pejorativo Como muitos tentam dizer Adoração religiosa A verdadeira religião É Jesus Cristo Então ele está dizendo aqui O Deus a quem eu adoro E me dedico Servindo Um serviço Bem prestado E ele está deixando claro O seguinte Que ele Não apenas ora Mas ele serve a esse Deus Paulo está dizendo Que esse serviço Que ele presta É um serviço ele diz No coração Na versão da NVI E outras versões No espírito No meu espírito Ele dizendo assim O Deus a quem eu sirvo No meu espírito Ou seja O Deus a quem eu sirvo De todo o meu coração O Deus a quem eu sirvo Não nas aparências Com declarações Na frente das pessoas Religiosas Nosso Deus E nosso Pai O Deus a quem eu sirvo Em que as pessoas nem veem Mas Deus vê É esse Deus Que ele está falando Que serve E é dessa forma Que ele diz que serve Só que eu queria dizer uma coisa Ele não se preocupava muito Com o exterior Mas o exterior dele Alcançou o mundo E alcançou você Ele escreveu cartas Mas ele estava nos ensinando Que por esse exterior Ter esse poder todo Na verdade ele tinha algo Que é prioritário Que é o interior E no interior Ele adorava o Senhor E servia ao Senhor De maneira completa E por inteiro É isso que Paulo está dizendo Parece que não tem nada Para nos ensinar Uma pequena passagem O início de uma carta Tudo A palavra de Deus Todas as letras ali Toda a escritura É inspirada por Deus O próprio Paulo escreve Na sua segunda carta De Paulo Dele a Timóteo 3, 16, 17 Toda a escritura É inspirada E apta Para então nos instruir Instruir o homem de Deus Para que o servo de Deus Seja totalmente capacitado E apto Para toda boa obra Então Claro que uma saudação Tem algo Para nos ensinar Claro que uma introdução De uma carta Tem algo Para nos ensinar Nos revela O amor De Paulo Que foi alcançado Pelo amor De Deus O amor De Paulo Pastor Por pessoas Que ele nem conhecia E nos ensina Amar os que a gente Não conhece Mas nós Temos comunhão Sem conhecer Pelo sangue de Jesus E Paulo acrescenta O seguinte Terminando essa Passagem Do verso 8 e 9 Pregando o evangelho De seu filho Indicando mais uma vez Que é somente Por meio do evangelho De Jesus É pelo evangelho Que a gente tem como chegar A presença de Deus Para servir Honrar e glorificar O seu nome Orar Interceder O apóstolo Paulo Ele está dizendo Que não é O caminho das obras Mas sim O serviço a Deus Mediante o evangelho De Jesus Cristo É isso que ele está Nos ensinando Segundo ponto Versos 10 a 13 Nós vemos o amor Que Paulo tem E ele revela esse amor O amor revelado Pelo objetivo De comunhão Coloca na tela Os pontos Por favor O amor revelado Pelo objetivo De comunhão Está aí O segundo ponto Paulo não somente Permanecer na Pim de Campo Grande Como liderança de juventude Ou se Deus estava nos levando A outro lugar E essa irmã Um discurso religioso A irmã preocupada Ela estava sinceramente preocupada E querendo uma palavra De sabedoria Sabedoria E essa Então ela Conversou com algumas pessoas Se informou E quis ajudar De alguma forma E era momento De ajudar Era momento De agir Era momento De procurar pessoas De confortá-las E de compartilhar palavras E claro Momento de orar também Aí de repente Ela foi procurada Por essa irmã Não sei como é que aconteceu E essa outra irmã Então a procurou E disse assim Irmã Fique calma Não faça nada Discurso Você sabe quando aquela pessoa vê Ela está vendo Deus Ela tem um olhar Nessa pessoa que vê Deus O falso profeta Ele tem essa aparência De que está vendo Deus Aí disse assim Para a pessoa Não faça nada A cara dela De vendo Jesus Aí não faça nada Só falta fazer Calma aí Aí revelou Aí revelou o que? É tempo de orar O que eu vejo aqui em Paulo Um cara que ora muito Um cara que ora Que a gente viu aqui Nesse primeiro ponto Mas ele não só queria orar O que ele queria fazer? Ele queria estar com os romanos Ele queria estar com eles Ele queria ter tempo de comunhão Com eles É tempo de orar Irmãos? É Mas é tempo de agir É tempo de estar junto É tempo de nos aperfeiçoarmos Aquele que fala Só que é tempo de orar Ele está de brincadeira Ou ele está de má intenção Qualquer pessoa Que falar para você Que só é tempo de orar Cuidado Falso profeta Porque um cara Que entende o evangelho Sabe que é tempo de orar Mas também é tempo de agir A Bíblia diz Que é tempo para várias coisas É verdade É tempo para todas as coisas É verdade Mas em se tratando De cumprir a missão de Jesus Nunca será só tempo de orar É tempo de orar E agir Paulo então Ele não somente agradecia Mas ele orava Mas também Ele queria visitar E aí ele diz Em minhas orações E peço que agora Finalmente Pela vontade de Deus Seja-me aberto Um caminho Para que eu possa visitá-los Paulo queria visitá-los Paulo já estava orando Há muito tempo E não tem problema de orar Continue orando Você também Aprenda a orar com Paulo Mas se você só ora Você não está imitando Paulo do jeito certo Eu não vejo Jesus No seu evangelho Só orando Jesus só orava Mas Jesus guerreava Em oração Jesus chamou discípulos Para orarem com ele Ao ponto que eles dormiam E só Jesus ficava acordado Não é verdade? Mas Jesus só orou Então não vem com essa conversa Que é hora de só orar não Tempo de só orar não É tempo de estar junto É tempo de guerrear É tempo de fortalecer O teu irmão É tempo de dar uma palavra Para ele de conforto De consolo É tempo de compartilhar com ele Porque os dias são maus Se o teu irmão está confuso Ore com ele Mas não apenas ore Levante ele Esclareça-o Na palavra de Deus Isso mostra uma coisa Nós queremos estar Com a pessoa Com quem oramos O que a gente vê aqui É que Paulo Ele orou tanto Pelos romanos Que desejou estar com eles E aqui fica um ensinamento Num outro aspecto Para a gente Talvez você tenha Tido uma quebra De relacionamento Com alguma pessoa Talvez você esteja Com um relacionamento rompido Seja Até mesmo alguém aqui Que foi casado Casado Ou até mesmo Um relacionamento De pai para filho Ou amizades Rompidas A palavra de Deus Nos orienta A restaurar Os nossos relacionamentos E sabe qual é o começo Para isso? É orar Mas na medida que você ora O seu coração é movido A estar com aquela pessoa Se a sua oração Não te leva A estar com aquela pessoa Até a oração está errada É tempo de orar Mas é tempo de deixar Ser movido Para estar com alguém E esse alguém É alguém que Deus quer Que eu não só ore Mas eu faço a diferença Na vida dessa pessoa Se você está Com o relacionamento Quebrado Vá até ela E conserte Porque não basta Só orar Tem que agir É importante destacar Que Paulo diz aqui De algum modo Pela vontade de Deus Verso 10 O apóstolo O apóstolo Paulo Ele reconhecia A soberania de Deus Percebe isso? De algum modo Pela vontade de Deus Ele queria estar Com os romanos Mas ele se submetia A vontade de Deus A soberania de Deus Paulo fez planos Mas todos esses planos Estavam humildemente Piedosamente Submetidos A soberania de Deus Você pode e deve Fazer planos Mas submeta-os A vontade de Deus Submeta-os Ao plano de Deus Submeta-os A soberania de Deus Ah, eu quero Eu quero fazer uma prova Eu quero fazer um vestibular Eu quero fazer um concurso Eu quero casar Eu quero ter filho Eu quero arrumar Esse emprego aqui Eu quero Sei lá o que você quer fazer São planos legais? Ok É pra glória de Deus? Ok Faça Mas saiba de uma coisa Se Deus quiser Se Ele não quiser, não Se Ele permitir Se Ele não permitir, não Mas eu pensei Uma coisa que é pra glória dele Sim, Paulo pensou Paulo queria ir pra Roma Uma pra depois ir pra Espanha Não foi assim que aconteceu E sabe o que foi que aconteceu? Não vou dizer exatamente agora O que aconteceu Mas apenas dizer Que a glória De Deus foi maior O que Paulo pensou Glorificava a Deus? Glorificava O que Paulo planejou Agradava a Deus No sentido de que Glorificava a Deus? Glorificava Mas ele ainda não tinha A resposta de Deus Quando Deus deu a resposta E o que Deus queria de verdade O plano mesmo Como Deus queria Era totalmente diferente Do que Paulo pensou E sabe o que aconteceu? A glória foi muito maior É isso que a gente tem que aprender Você tem que planejar Aquilo que é pra glória de Deus E ainda se submeter Porque Deus pode querer Uma glória maior Do que você planejou E nessa passagem A gente vê Que Paulo realmente Estava identificando Que uma ocasião Deus estava abrindo Uma ocasião Pra ele estar com os romanos Paulo estava realmente De partida pra Jerusalém No final da sua terceira viagem Como eu falei E calcula-se o seguinte Que tinha ficado Quinze anos Paulo tinha ficado Quinze anos evangelizando Na região do Mediterrâneo Pra depois sair de lá Indo em direção a Jerusalém Visando ir pra Roma Para chegar a Espanha As coisas estavam realmente Se encaixando Dentro do plano E parecia real Realmente a possibilidade Que Paulo iria à Espanha E como planejar Não faz mal a ninguém Paulo fez planos Mas nem sempre as coisas Saem como a gente pensa Paulo chegou a Jerusalém Mas foi preso É isso que aconteceu Não foi bem O que ele estava pensando Porque ele queria De Jerusalém Pegar um navio Pra ir pra Roma Não, ele foi preso E sabe o que aconteceu? Ele só chegou a Roma De fato ele chegou a Roma Não do jeito que ele queria A carta chegou primeiro Ele chegou a Roma Dois anos depois E acorrentado Como um preso político Olha que coisa maravilhosa Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus? Porque o plano de Deus É perfeito Parece tudo ruim, né? Mas dá glória a Deus Porque é o plano de Deus Mas eu ainda nem sei, né? A gente nem sei Como é que isso foi bom Assim Como é que isso Como é que eu posso ver Que isso é bom? Né? Você acredita em mim Por enquanto Mas foi bom Vou te explicar Por que foi bom Vamos lá Essa cidade, né? Que Paulo chegou Que é a cidade de Roma Uma cidade que ele amava Uma cidade que ele Tanto queria ver Na verdade ele chega Preso, acorrentado Dois anos depois Do que ele queria chegar Do período que ele queria chegar E ela não apenas Foi uma cidade Em que ele sonhava Chegar para estar Com os irmãos de Roma Mas ela foi o palco Da sua morte Alguns anos depois No ano 64 Depois de Cristo Então ele foi Para Jerusalém E lá ele ficou E morreu E o imperador Nero Então ordenou Que decapitassem O apóstolo Paulo No ano 64 Na conhecida Via Ápia Os planos queridos Nem sempre Saem como a gente quer Paulo chegou a Roma Mas não do jeito Que ele planejou Não do jeito Que ele desejava Agora como eu posso Dar glória a Deus Se ele morreu Então No final Eu falo Seguindo com o texto Paulo fala Da sua vontade De ter comunhão Com aqueles irmãos Que ele tanto amava Olha só no verso 11 E a gente terminar aqui Esse trecho Verso 11, 12 e 13 Anseio vê-los Afim de compartilhar Com vocês Algum dom espiritual Para fortalecê-los Isto é Para que eu e vocês Sejamos mutuamente Encorajados pela fé Quero que vocês Saibam irmãos Que muitas vezes Planejei visitá-los Mas fui impedido De fazê-los até agora Meu propósito É colher algum fruto Entre vocês Assim como tenho colhido Entre os demais Gentios Interessante Que esse plano dele Não concretizou Ele não se encontrou Com os romanos Do jeito que ele queria Passar algum tempo com eles Mas só o fato De ele externar Esse plano Que não se concretizou Para nós é ensinamento Nessa carta Para nós é instrução O plano não se concretizou Mas Para nós e para os romanos E para muitos outros cristãos O que ele escreveu É Palavra de Deus Para a gente aqui Paulo ele queria então Oferecer Para os romanos Algo que ele tinha recebido De Deus É isso que ele falou aqui Ele recebeu a sua capacidade Para o ensino Para a pregação do evangelho E ele tinha o objetivo De pregar o evangelho Entre eles E confirmar Confirmar Significa ratificar Reforçar A fé dos romanos Ele queria fazer isso E para deixar claro Que ele não era do tipo Que queria só ensinar E eu falo isso Para a minha liderança De jovens Aquele que está de pé Cuide para que não caia E eu falo também assim Aquele que Não se assenta Para aprender Não se levante Para ensinar Essa última Não está na Bíblia não É a verdade universal Está na Bíblia ou está amarrado Não é isso? A primeira está na Bíblia A segunda está amarrada Mas é a verdade universal Você não tem que se levantar Para ensinar Se você não se assenta Para aprender Paulo não estava se oferecendo Estou indo aí pregar Só Não é isso? Eu tenho isso de Deus Eu recebi esse dom De pregar E vou pregar aí O evangelho A vocês Mas Eu também quero ter um tempo Com vocês Ele falou isso Ele disse assim Verso 11 Afim de compartilhar Algum dom espiritual Que é o que ele tem Para fortalecê-los Verso 12 Para que eu e vocês Sejamos mutuamente Encorajados pela fé Nós temos vivido Um tempo na juventude De lembrar disso De mutualidade Um crente cuidando Do outro crente Não é verdade? Você tem aprendido aí A cuidar do teu irmão E ele cuidar de você E aqui eu estou deixando claro Que o pastor Paulo O apóstolo Paulo E os pastores Também devem cuidar E se permitir ser Abençoados e cuidados Pelos irmãos Que ele também cuida Cuidem de mim Cuidem de mim Por favor Muitos cuidaram aí Nos dias de luta Outros mandaram só orar Mas a gente Não tem problema com isso Continue cuidando Dos pastores Tá? E aí ele diz assim Quero que vocês saibam Irmãos Ele falou que foi impedido De fazer Mas chegou o tempo Estava chegando o tempo Até agora De estar com eles Ele entendeu Que o tempo estava chegando Ele disse Meu propósito É colher algum fruto Entre vocês Então antes dele ir para a Espanha Ele queria fazer algo Ele queria deixar algo Com os romanos Queria ele mesmo Colher fruto De trabalho junto Com os romanos E um crente verdadeiro Um servo de Deus verdadeiro Não passa pela igreja Para ser inútil Não passa pela igreja Só para ver a arquitetura Da igreja E achar bonito Ele mesmo sendo de outro lugar Ele passa Para deixar A marca de Jesus Para fazer a diferença E contando que você Também vai fazer a diferença Na vida dele Não fica parado E ele diz assim Isto é para que eu e vocês Sejamos mutuamente Encorajados pela fé Paulo iria para ensinar Mas também Para ser encorajado Confortado pelos romanos E assim Até estar mais preparado Para ir para a Espanha Para continuar a obra de Deus Apesar dele ter Atingido essa estatura De grande apóstolo Paulo E ali Quando ele escreve a carta Ele já estava atuando Já era famosão Já era mega pastor Vamos dizer assim Só não andava de avião E helicóptero Porque ele não cedeu Para essas artimanhas De satanás Mas ele era um top E já era um pastor top Que a galera sabia Que era ele famoso E ele mesmo Tendo essa estatura Ele nunca se viu Como alguém Que não precisasse Ser ministrado Por outras pessoas Nós somos líderes Mas devemos nos permitir Ser ministrados Por outras pessoas Eu conheço líderes Que mal aprenderam A ser líder Não estou falando De pastor não Estou falando de líder Líder de PG Líder de EBD Líder de ministério De igreja Do que for Conheço um monte de líder Que mal aprendeu A ser líder Já está com dificuldade De ser pastoreado Já não consegue Porque se sente já apóstolo Sem querer querendo Não pode Não pode Paulo queria ser abençoado Pelos romanos Eu quero abençoar Mas eu quero ser abençoado Ele queria andar junto O líder falando Que quer andar junto Agora como é que Jesus Ensina a andar junto Já viu Jesus Jesus corria atrás de Paulo De Paulo não Até correu No caso Ele apareceu para Paulo Mas no contexto Do convívio ali Na terreno de Jesus Com os discípulos Como é que ele fez? Tu via ele correndo Atrás dos discípulos Os discípulos Tudo espalhados Por ele Calma aí Pedro vem cá Calma aí Judas vem cá Calma aí Me ajuda Judas Vem cá Você via Jesus fazendo isso? Você via? O que você via? Jesus falando assim Segue-me E se não seguir? Tchau Aí vocês querem Que o apóstolo Paulo Fique correndo Igual barata tonta Que o pastor Carlos Elias O pastor Henri O pastor Lu Fique correndo Igual barata tonta Atrás de todo mundo Segue-me Segue-me Entendeu a diferença? É claro que Jesus também ia Lá intimidade Percebia Lavava os pés Dos discípulos Não é isso? Mas cuidado Você que é líder Você que já está achando Que está quase no nível Do apóstolo Paulo Cuidado Jesus não vai correr Atrás de você não O apóstolo Paulo Não vai correr Atrás Até porque ele morreu E os outros pastores Não vão correr Atrás de você Segue-me É o que Jesus falou E aí Então ele Mesmo tendo Atingido Essa estatura Ele estava ali Caminhando com eles E nesse sentido A gente vê claramente Que Paulo Entendia a importância Da igreja A importância Do convívio Na igreja Não há Diante do que a gente Vê de Paulo Aqui Argumento Para desigrejado Paulo Deixa claro Que não há justificativa Que se tem alguém Que tinha motivo Para ser um desigrejado Era Paulo Por quê? Porque ele era muito ocupado Porque ele praticamente Era a Bíblia encarnada Porque tudo que ele escrevia Virava a Bíblia Então ele era o único De todos nós aqui Comparando Ele era o único Que podia ser um desigrejado E bater no peito E falar Não vou, não preciso Não tem nada para aprender Com ninguém Único Que talvez Mas até ele Entendia a importância Da igreja E queria estar junto Com os irmãos Quem somos nós Na fila do pão Para dizer que Ah, não preciso disso Ah, não preciso do meu irmão Da igreja Preciso O irmão mais humilde Da igreja Eu preciso Eu aprendo com ele Mas ele fala muito errado Eu nem entendo O que ele fala Então ajuda ele A falar certo Que seja Ajuda Ora por ele Ora Ora que melhora Esteja com ele Compartilhe o evangelho O próprio Paulo Fala para a gente Estar convivendo na igreja Entre os irmãos E cantando hinos Louvores Salmodeando Adorando ao Senhor E aí Fica claro aqui Que Paulo não tinha necessidade De ir para essa igreja E podia cuidar da vida dele Até aposentar Deus Vou aposentar 15 anos já trabalhando No Mediterrâneo Vou aposentar O plano De aposentadoria Da minha igreja É muito bom Eu sou da ordem Dos pastores Estou com a carteirinha Em dia Vou aposentar Não é verdade Paulo não Paulo não queria aposentar Quem aposentou ele Foi o próprio Deus Quando permitiu ele Ser martirizado Mas ele mesmo Não queria se aposentar E mais Ele queria estar Com os irmãos convivendo Será que você tem Essa disposição Esse desejo De estar com o teu irmão Na igreja Eu quando vejo vocês Eu fico animado Quando eu não vejo Não Fico triste Faz falta Faz falta Vai dizer que não faz falta Mas quando você Se emburaca Na tua confusão Na tua vida Tu até acha Que não faz falta Até na primeira Tribulação Quando a primeira Tribulação acontecer Você fica lembrando Assim como o filho Pródigo lembrou Dos benefícios Que tinha Quando estava Na casa do pai Meu irmão Igreja é lugar Para convivência E é para assim Colocar tudo ali Despeja tudo ali Despeja tuas mazelas Teus problemas Tuas tristezas Vai ter alguém Que vai chorar Junto com você Vai ter alguém Que não vai só orar Mas vai orar com você E vai ter alguém Que vai te levantar Na palavra de Deus É para conviver E Paulo sabia disso E nos ensinou Então não tem argumento Paulo não nos dá argumento Para ir desigrejado Depois Quando ele escreve Outros textos Mais ainda Mas Paulo então Ele deixa claro o seguinte Ele não só quer Confortar Quer ser confortado Pelos romanos Mas ele afirma assim Eu quero que vocês saibam Irmãos Que muitas vezes Planejei visitar Mas fui impedido De fazê-lo Até agora Meu propósito É colher fruto É ser abençoado Por vocês Mas colher fruto Então Paulo queria Ter uma vivência De igreja De irmão Com aqueles irmãos De Roma É isso que ele revelou Amor ao ponto De ter um objetivo De estar com eles Eu quero ser assim Eu quero ter um objetivo De estar com vocês Eu quero que vocês Tenham um objetivo De estar comigo Eu lembro que eu fiz Uma reunião de liderança online Há uns tempos atrás Antes da confusão toda acontecer E eu disse assim Irmãos Eu tenho saudade de vocês Até hoje Estou com saudade Alguns eu já matei Mas alguns Acho que realmente Deus vai levar Mas assim O fato é que A gente tem que sentir saudade E quando um pastor Fala que está sentindo Saudade dos irmãos Que é isso Virar as costas Dar um beijinho Ao Judas É melhor Dar um beijinho Ao Judas É mais carinhoso Do que virar as costas Terceiro Ponto Amor revelado Como dívida Paulo revela O seu amor Quando ele entende Que está em dívida Com os romanos Além de duas formas Como ele revelou O seu amor Pelos romanos Que a gente viu Paulo também vai demonstrar Essa terceira forma De amor Afirmando que ele é Devedor Em relação aos romanos Ele diz assim Em verso 14 e 15 Sou devedor Tanto a gregos Como a bárbaros Tanto a sábios Como a ignorantes Por isso estou disposto A pregar o evangelho Também a vocês Que estão em Roma Paulo se sentia devedor Pois ele era um fariseu Arrogante Antes da conversão dele Você lembra disso? Prepotente Cego Legalista Cheio de ódio Você lembra disso? Ele tinha ódio por Jesus Perseguidor de Jesus O próprio Jesus Fala isso Quando se encontra com ele E também tinha ódio Pelos seguidores de Jesus Participou do martírio De martírios E no caso do martírio De Estevão Mas a graça de Deus Um dia o alcançou Sem nenhum mérito Ou conquista por parte dele Veja Veja bem Ele sabia que ele era O pior de todos E depois de ser O pior de todos E ele se afirma Em outros textos Que ele escreve Como o pior dos pecadores E ele sabia Que ele era ruim Mas que Jesus O salvou Mesmo sendo ruim Jesus o restaurou Mesmo sendo o pior de todos Então ele se sentia Em dívida Você consegue Imaginar você Antes de Jesus Lembra que a gente fez Esse exercício Pessoal da Da turma de batismo Falar nisso Tem que reativar Essa turma Se não der pra reativar Vamos fazer Cipulado individual Porque tem demanda Mas assim você se lembra Quando a gente Conversou sobre testemunho Talvez não comigo Com o outro E que você teve que refletir Como eu vou dar meu testemunho Lembrando a sua vida Antes de Jesus E a sua vida Antes de Jesus Era como? Era uma pessoa Que estava Escrava do pecado Escrava Em vários níveis Talvez você não tenha Você tenha se convertido Muito novo E não tenha tido tempo A fazer tanta droga na vida Graças a Deus Mas talvez você Tenha feito muita besteira Na vida Mas o fato é Que a sua vida Sem Jesus É a vida de Paulo Sem Jesus Era isso Um cara ruim E ele sabia De onde foi resgatado Sabia de onde foi tirado E sabia Que Deus o alcançou Para uma obra Maravilhosa De salvação Para alcançar os perdidos E tudo mais E ele então Não viu Merecimento Porque não tem merecimento Ele ficou constrangido Eu não tenho merecimento Nunca teve Sempre teve uma noção De que ele era o pior de todos E não merecia Então estava em dívida E ele se afirma em dívida Aqui Paulo Ele não pôde se sentir De outra forma Porque ele Recebeu o perdão De pecados E quem recebe Perdão de pecados Fica em dívida Não tem jeito E ele disse Se sentir devedor De gregos e bárbaros Paulo está dizendo o seguinte Que os gregos Naquele tempo Eles tinham os bárbaros Como oposição Para eles O que são os bárbaros? Seria o que são Judeus e gentios Os bárbaros São aqueles que Falam outras línguas Bar, 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 bar Não falam grego Bar, 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 bar E não tem a cultura grega Que eles se sentiam os melhores Os mais iluminados Os mais maravilhosos Então Paulo O que ele estava dizendo? Ele estava querendo dizer o seguinte Que ele se sentia devedor Daqueles que são estudados Formados E maravilhosos E também daqueles que eram Abandonados Esquecidos Como os bárbaros É isso que ele estava dizendo Ele se sentia devedor Então De qualquer tipo de pessoa De todo tipo de pessoa E ele diz assim Ele até vai Ele tinha essa noção Ao ponto de mais na frente Na sua carta De Romanos aí Que a gente está estudando Mas no capítulo 3 Verso 23 Ele tinha noção De que todos precisavam Do evangelho Que ele escreveu assim Pois todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Então ele tinha noção De que era importante Ele sendo o devedor De ter recebido algo É como que um mendigo Dois mendigos Um mendigo descobre Onde tem comida Onde tem pão O que o mendigo vai fazer? Vai comer? Também Mas ele não vai contar Para o colega dele Onde tem? E se ele não contar Ele não está em dívida? Não é uma dívida? Porque vai deixar o outro Passar fome Só ele vai comer? Então esse é o sentido Paulo ele se entendia Como que um mendigo Que encontrou o pão O alimento E ele tem o dever De contar para os outros Mendigos Que são todas as pessoas E nós aqui também Já fomos esses mendigos Onde tem o pão E Paulo então Ele se sente disposto Por causa disso Por ser devedor Disposto Verso 15 A pregar o evangelho Também A todos Claro Mas também Aos que estão em Roma E é isso que ele Finaliza o versículo E o argumento dele Se dizendo Devedor E por isso Quer pregar o evangelho Até para pessoas Que ele não conhece Como os romanos E o que a gente aprende Pode passar aí O que a gente aprende Pode passar o slide Isso, obrigado Com este sermão Primeiro Que a gente viu Logo no começo Que a gente deve Se maravilhar Com o evangelho Se permitir Maravilhar Como Paulo Ficava maravilhado Com o avanço do evangelho Com a atuação do evangelho E a igrejas Que ele mesmo não trabalhou Se permita celebrar E se maravilhar No que Deus Faz pelo mundo No que Deus tem feito É isso que Paulo Nos ensina aqui Se permita Glorificar a Deus Com o que Deus tem feito Se permita Adorar a Deus Pelo poder do evangelho Que alcança os perdidos Segundo Que a gente deve Imitar a vida piedosa De Paulo Paulo nos ensinou A ser um homem de oração Que orava até por desconhecidos E você deve imitar Uma pessoa que orava Por desconhecidos E vibrava Com a vitória delas Se interessava pelas pessoas E queria estar Em comunhão com elas Estar com elas Você tem que aprender Essa lição Nós temos que aprender Imitar a vida piedosa De Paulo Terceiro Nós devemos estar Em comunhão com os irmãos Podemos aprender Aqui no texto A importância de Não apenas Ter uma vida piedosa De oração E um desejo ardente De estar com os nossos irmãos Mas de fato Mas de fato Estar De fato Não apenas desejar Mas estar com eles Quando o seu pastor Insiste para que você vá ao culto Faça parte de um pequeno grupo De um discipulado Busque relacionamento Busque ter comunhão O pastor O pastor não está fazendo isso Para encher a igreja Ele está fazendo isso Porque isso é importante Para mim E para a sua vida Estarmos juntos Ministramos uns aos outros E aprendemos uns com os outros São aspectos Que fazem parte Queridos Da comunhão Da igreja É algo que é bíblico As metáforas Que a bíblia utiliza Apontam isso Fazemos parte de um corpo Nós somos membros Desse corpo Que é um organismo vivo Quando o membro está fora Faz falta E esse membro apodrece Somos os ramos De uma árvore Somos as pedras Que compõem o edifício Escolha a metáfora Que você quiser Mas nós Precisamos estar juntos Todas as metáforas De Jesus E que os grandes escritores E que o próprio Deus O Espírito Santo Inspirou os escritores Na bíblia Nós apontam Para a mesma direção Somos parte De um grande organismo Chamado igreja E que é a noiva de Cristo E você tem que estar Com o teu irmão Você sozinho Não é igreja Você precisa estar Com o teu irmão Quarto ponto Pregar o evangelho É nossa obrigação moral Você entende Que pregar o evangelho É sua obrigação moral Você se sente Devedor Ao ponto de Proclamar o evangelho Ou você fala Não, eu não tenho Chamado para isso Tem sim Quem recebe Jesus É o embaixador De Jesus Cristo Talvez você não Possa ter estado Com a gente Ali embaixo hoje Tudo bem Mas você tem Proclamado o evangelho Você tem pregado o evangelho Para o teu vizinho Você tem convidado Pelo menos ele Para ir no teu PG Pelo menos Ou para vir no culto jovem Ou para vir na igreja Não sabe falar Um dia você vai aprender Mas você não consegue dizer Que Jesus Cristo salva Três palavras Jesus Cristo salva Mas eu não sei explicar Quem é Jesus Não sei explicar O que significa ser Cristo E eu não sei explicar O que significa salvar Proclame a palavra Deixa essa parte para depois Mas pelo menos Começa falando O que dá para falar Jesus Cristo salva Começa por aí E se não conseguir Nem falar isso Desenha Faz libra Usa outra língua Ou pelo menos Convida para vir à igreja Mas não fique parado Achando que isso não é com você Somos devedores Devemos Como está escrito na tela aí Devemos não Perdão Pregar o evangelho É nossa obrigação Moral Se você não entender isso Tem alguma coisa errada Com a sua conversão Último ponto Podemos fazer planos Mas a confirmação é de Deus Eu disse que eu ia falar no final Está aqui Podemos fazer planos Mas a confirmação É de Deus Paulo fez planos Não ocorreu do jeito Que ele queria Deus fez outra coisa E o que a gente aprende aqui Queridos É que Paulo não tinha A menor ideia De como ele iria Chegar em Roma Ele teve o plano dele Mas ele submeteu A soberania de Deus Sabia Se Deus quisesse Se Deus permitisse Estava até abrindo-se Uma oportunidade Ele foi Mas ele não foi Da forma que ele pensou Como a gente falou E apesar do desfecho E apesar do desfecho Da história de Paulo Que ele morreu Nós sabemos Acabei de contar Paulo ele escreveu Cartas Foi preso E não esteve preso Porque as suas ideias Ou seja O evangelho em que ele Ele foi instrumento Para proclamar Ele escreveu cartas Escreveu Efésios Filipenses Colossenses Filemon Se ele não tivesse sido preso Teríamos ficado Sem essas cartas E mesmo preso Ele acabou alcançando Muito mais pessoas Do que se estivesse livre Queridos Paulo não chegou A Espanha Mas Jesus chegou O evangelho chegou Tem crente na Espanha Não só na Espanha No Brasil Que ninguém sabia Que existia naquela época Nós somos privilegiados Paulo achou Que o fim do mundo Era a Espanha Paulo achou Que o mundo Ia acabar na Espanha Tinha muito mais Ele não sabia Mas Deus usou O plano dele equivocado Para ser benção Para a nossa vida Nessa carta E nos abençoar E que a gente possa Aprender a submeter Os nossos planos Diante do Senhor Provavelmente Paulo realmente Nunca chegou a Espanha Conforme ele planejou Mas se ele Não chegou lá fisicamente Ele chegou por meio Dos seus escritos Por meio do evangelho Que foi propagado Às gerações E às igrejas O nosso Deus queridos Ele é soberano Ele reina Ele sabe o que é melhor Para mim e para você É a ele que nós queremos servir Não é a planos Inúteis da nossa cabeça Que ele então nos ajude A ter um tempo diário Para servi-lo E que ele nos dê graça Para buscarmos comunhão Com os irmãos E que possamos então Queridos Testemunhar O Cristo verdadeiro O Cristo vivo O Cristo da palavra Porque nós somos Devedores A todos os homens A todas as pessoas Por causa desse evangelho Que para tanto o Senhor Nos abençoe Vamos orar Vamos ficar de pé E encerrar o nosso culto A todos os homens